Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Nova Dash? Com filtros? É isso mesmo? Se liga no vídeo! Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais vídeo, mais informação, mais notícia pra vocês. E hoje, já sabem, né, galera? Meta 200 likes aí, mete o dedo no like, ajuda a gente aí no like, porque like tá devagar, cara. Não sei o que tá acontecendo com vocês. Cadê o like desses vídeos aí? Então já sabe, né? Like, vai aí no sininho, ativa o sininho pra não perder a notificação, porque é nóis, galera. Bora lá pro vídeo. E, mano, todo mundo sabe que o Xbox X está já chegando, já está às portas aí, dia 7 de novembro. Vamos ter novidades aí do novo console da Sony, mas a... Nossa, da Sony? Caralho, velho, da Microsoft, mano. Que porra é isso, cara? Ô, roteirista, fez errado aqui, cara. É, colocou o texto errado aqui. Pô, sacanagem, né? É, todo mundo sabe que o novo console da Microsoft X-Sports já está saindo aí do forno, a gente vai trazer muita novidade sobre eles, tá? Então é o seguinte, a Sony, ela trouxe o PS4 Pro e também roda 4K, que eu acho que também é uma boa pedida. Eu já testei o console, o console, ele é bom, eu não tenho condição de comprar, então eu tô com o meu básico mesmo. Mas, ele roda 4K, uma TV com uma resolução chique aí, apesar de ter algumas pessoas que falam que tem um XK, ele tem alguns jogos, sim, que eu já vi que roda uma qualidade excelente, tá? Mas, o Xbox X, ele promete sim rodar 4K nítido, né? No caso, o pessoal fala aí, tá? Essa briga de consoles e tal, eu não entendo porquê. Mas, cara, o importante é se divertir. Mas, vamos trazer as novidades. A nova dashboard, ela veio recheada de novidades. A nova dashboard, ela vem com o quê? Com novo design, né? Nova interface ali pra você tá mexendo com mais facilidade, com coisas novas, com, vamos dizer assim, por exemplo, com dicas novas pra você tá mexendo ali, que eu achei bem bacana isso daí. E o principal, por exemplo, você comprou um jogo, você quer ver se esse jogo, ele foi adaptado pra rodar 4K, se ele tem HDR, se ele tem algum sistema novo, se ele é 4K, se ele não é, sim, galera. A Microsoft, ela adaptou isso daí, aonde você vai em meus jogos e apps, tem filtros lá, aí você vai colocar, por exemplo, Xbox One, Xbox 360, jogos e apps, não sei o quê e tal. Aí, depois, mais embaixo, vai ter algumas informações dizendo, jogos 4K, jogos Xbox X, jogos HDD, eu vou tentar colocar uma foto aqui em cima, ou até mesmo um vídeo, se eu achar na internet, pra estar trazendo pra vocês. Então, isso aí vai ser bem bacana, porque vocês vão saber qual jogo foi adaptado, qual jogo não foi adaptado, qual jogo que já tá em 4K real, qual jogo que não foi e tal, assim por diante. Quer dizer, vai ficar mais fácil você saber o que você tá jogando na 4K e o que você não está jogando. Então, a Microsoft só tá dando chute pro gol e tá fazendo golaço, cara, na minha humilde opinião. Mas, cada um tem sua opinião, como alguns aí, sabedores aí, alguns caras teólogos do game, estão falando aí que foi um ano ruim pra Microsoft fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Mas já sabe, né, galera? Like, favorito, se inscreve no canal do Tivetá, tamo junto. E é nóis! Tivetá, 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 t